Bom, meus nobres, hoje estamos aqui no meio de uma raid porque, meu parceiro, chegou o grande dia, né, mano? Esse vídeo aqui provavelmente tá sendo mais atrasado do que nunca, como se tivesse atrasado no novo amanhã. E, bom, mano, tá atrasado, e é isso que vocês têm que saber. Mas, basicamente, mano, tamo aqui em mais um vídeo, né, mais um vídeo de Blocks Roots. E, cara, a gente tá em mais um episódio da nossa série de Rei Piratas, e eu tô aqui, basicamente, despertando a minha Ice, que ela já deve, mano, ela já devia ter sido despertada há bastante tempo. Então, hoje, gente, de fato... Nossa, o cara já tá caindo despertado ali? Olha, velocidade que vai, mano. Então, nada mais justo do que a gente correr atrás hoje de despertar essa belezura. Tem duas pessoas me ajudando aqui hoje, né? Tem o... O Hippie... Mas eu acho que é o Tevo, e eu acho que é o Dark que tá aqui, não sei, mano, não sei. Tá todo mundo com o nome de Hippie, velho, difícil. Agora tá difícil de você identificar as pessoas, mano. Tá todo mundo com o nome de Hippie. Aí fica complicada a situação, mano. Quero ver até quando a gente vai ter que ficar com o Nick. Bom, eu ainda não troquei o meu nessa conta, eu vou trocar. Então, bom, a gente desenrola. Vamos ver, acho que ele não matou, não. Nossa, me deu choque! Toma, explosão! Explosão de sentimentos que eu não podia acreditar. Tá, tem esse aqui, ó. Vai ser muito dano que a gente dá, cara. Muito dano envolvido, cara. Tá, ó. O próximo lugar que a gente tem que ir é aqui. Eu acho que essa é a última ilha, né? Eu acho que é a última ilha, mano. Eu acho que é a última... Nossa, já? Com nove minutos? Caramba, tamo rápido. Última ilha com nove minutos? Tá bala, hein? Não, acho que não é, não. Não spawn no último boss, não é, não. Não é, achei que era. Falha no engano, falha no equívoco. Cara, seria muito doideira, né, mano? Se a gente tivesse a bicicletinha, né, mano? Poxa, a bicicletinha ia ser muito top, velho. Mas, infelizmente, não tem. Não sei por que. Acho que não optaram por fazer no Blocks Fleet. Por algum motivo. Algum motivo deve ter, mano. Algum motivo deve ter. Agora, a gente não vai saber... Opa! Derrotar... Ó, falta esse daqui, ó. Chega aí, papai. Pronto. Agora a gente vai pra última ilha de fato. Tamo chegando. Espera a nós. Espera a nós. Cheguemos, família. Tá, vamo lá. Vamo deixar o cara da Buda fazer o trabalho dele, né, mano? Vamo ajudar no que que a gente pode aqui, né, velho? Tá, deixa eu ver. Tem mais alguém pra gente derrotar? Deixa eu ver aqui pra baixo. Nossa, acabou tudo, mano. Só o boss que tem... Não, não, não. Chegou aqui, chegou aqui, ó. Chegou os meliante. Tá chegando, tá chegando. Vocês não fogem de mim, não. Fogem de mim, não. Toma, só tirinho de gelo. Tá, poxa, jogou os bichos longe. Hum, quase consegui matar o boss, hein. Que pena. Bom, mas, né, a gente vai terminar no tempo. No tempo que tem que ser. Acabamos. Agora eu já posso desbloquear minha próxima habilidade. Que, tipo assim, né, não vai ser tanta coisa. Não vai ser lá... Ó, o maluco tá aqui comigo. Não vai ser tanta coisa. Mas, né, mano, já é algum negócio, né. 2.000? Ah, 2.000 é pela corrida, ó. E agora, mano, ó a velocidade que a gente anda. Prá, molecote. Ó, eu e o cara somos um parzinho, casalzinho, ó. A gente girando um no outro, ó. Cara, é muito bonito esse efeito. Meu Deus do céu, bom. Mas ainda falta bastante pra gente poder terminar. Então, vamos aqui, né. Vamos de dali. Mais uma etapa concluída. E agora a gente pode pegar mais um ataque. Dessa vez, custando 3 pila. Nossa, mano, ainda tem mais 8 aqui. A gente tem já o próximo. Que, mano, esse daqui já é um adianto, hein, velho. Ó. Caramba, mano. Esse aqui é bonitiones. Cara, todos, todos, todos da Ice ficam bonitiones, né, mano. Ajudam demais, cara. Demais, demais. A Ice, ela se torna outra fruta, né, mano. Tipo, olha isso daqui, velho. Esse aqui dá pra fazer curva também. Muito doido, mano. Muito, muito, muito doido. Bom, mas ainda tá faltando mais 2. E daí a gente consegue terminar a nossa Ice. É, gente. Tá difícil a situação, mano. Eu tô há algum tempo aqui tentando despertar a Ice. E eu não vou conseguir. Tipo, agora são exatamente, acho que quase, tá dando quase 7 horas da noite. E só tem basicamente eu e o Tevo tentando passar. É, aquele Heroes, ele até tentou ajudar, mas ele tá fazendo graça. Tá falando, tipo assim. Eu acho que ele quer atenção, tá ligado? Mas, mano, tá faltando a rapaziada entrar. No último vídeo eu deixei o servidor pra vocês entrarem, só que ninguém entrou, né, mano. E, tipo assim, essas coisas, infelizmente, não tem como eu fazer sozinho. Eu necessito da ajuda de vocês. Então, assim, pra despertar as frutas, pra fazer as coisas, eu necessito de vocês. Então, mano, vou deixar mais uma vez aí o link do servidor pra você entrar e quiser me ajudar. Até porque, tipo assim, né, o Nicolas, ele também quer despertar as frutas dele. Então, tipo assim, não tem como ele pegar de Buda e ficar solando a Riot pra mim, tá ligado? Porque a gente sozinho, mano, é complicado, é triste, mas não vale a pena. Às vezes você até consegue despertar ali e tal, mas é algo que não vale muito a pena, sabe? Tipo, é um desgaste muito grande. Você tem que trabalhar, tipo, de uma forma absurda. Então, mano, tô aqui sendo transparente, colocando os pingos nos Ziz, né? E contando pra vocês a realidade, né? Porque eu não vou conseguir terminar de despertar a Ice. A gente despertou o Z, a gente despertou o X, a gente despertou o F, que é a mobilidade, né, mano? Tipo assim, a gente já despertou boa parte, a gente despertou mais da metade, né? São cinco, a gente despertou três. Então, né, mano, já é alguma coisa, tá ligado? Falta pouquinho pra terminar de despertar full, né? A rapaziada entrando aí, quem quiser ajudar, né, mano? Entrando, a gente vai pra cima e termina de despertar tudo. Bom, família, é isso. Infelizmente, não vou conseguir despertar, como eu disse pra vocês. Acontece. A gente ficou um pouco triste, né? Mas fazer o quê? Faz parte. Mas é isso, meus amigos. Tamo junto. Deixa o like e tchau! E aí E aí Se inscreva.